Eita nóis, eita nóis, e deu até a sua dor, mano, teve de tudo hoje aqui, né, hoje teve de tudo aqui, sabe o que que eu, Cadu, sabe o que que eu queria que alguém fizesse, um violão, um fundinho, já que teve de tudo, até bug 1 que teve aqui, né, tá faltando aqui uma coisa que eu faço sempre no meu programa, que é uma declamação, né, e eu queria fazer um verso de um poeta, que quando eu era criança, eu aprendi esse poema com um artista de circo, falando de fazer em circo, né, todo mundo no circo, tinha sempre um palhaço que declamava isso, e esse poema é de um escritor, um poeta, de Itapitininga, aqui de São Paulo, Itapitininga, o nome dele é Inhobentico, né, eu vou declamar um poema pra vocês, que eu aprendi, o primeiro poema que eu aprendi caipira na minha vida, quando eu comecei a minha carreira, dá um violãozinho aí, bem baixinho, bem triste, né, Pitoco, Pitoco era um cachorrinho, que eu ganhei do meu padrinho, numa noite de nadar, era esperto, bem ativo, e tinha dois olhos bem vivos, sartando de lá pra cá, De minha cedo, quando eu me levantava, Pitoco é que me acordava, com os latidos sem parar, me fazia tanta festa, lambia em té minha testa, chegava em té me beijar, E domingo, bem cedinho, eu pegava o meu bodoquinho, os pelotes no emborná, Pitoco corria na frente, dando sarto de contente, rolando nos capinsá, Era domingo de mês, dia de Santa Inês, tinha festa no Arraiá, minha mãe com as criançada, tudo de roupa trocada, na capela foi rezar, E eu, fugindo por uma estrada, com Pitoco, fui caçado, hoje, dói a minha consciência, da minha desobediência, e não poder lhe salvar, Pitoco latia, latia, de tanta alegria, sem nada poder cismar, Eu, tacava um pelote, fazendo virar cambote, um pobre caracará, de repente, fiquei com a arma fria, gritei pra Virgem Maria, que podia me salvar, Uma urutu das dourada, num gaio de pendurada, tava pronta pra sartar, Pitoco ficou arrepiado, ficou com os olhos vidrados, e deu um sarto mortal, se combateu com a serpente, repicou toda de dente, Mas não pôde se salvar, Pitoco morreu latindo, com seus ovinhos tão lindos, foi fechando devagar, parecia até que ria, da minha patifaria, e não poder lhe salvar, E nesse mundo tão oco, onde os amigos são pouco, despois que morreu Pitoco, nunca mais achei outro ar. Agora, pra nós ir embora, vocês terão que cantar, o tema do meu programa, que tá... Têm que cantar, todo mundo, todo mundo vai ter que cantar o Vida e Vida Marvada agora, Tá no ar há 40 anos fazendo essa... Vocês tem que saber, faz 40 anos? Pelo menos o refrão, né? Vamos lá? Não sabe não? Pit, Vida Marvada. Não, não. Não, pra adorar. É dele, essa letra aqui. Como um boato aqui de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal ponteadas, E no capim mascado do meu banho, a papa sempre foi santa e purificada. Diz que eu rumino desde menininho, fraco e mirradinho, a razão da estrada. Vou mastigando o mundo e ruminando, e assim vou tocando essa Vida Marvada. É que a viola fala alto no meu peito mais, e toda a morte é um remédio pros meus desencarnos. É que a viola fala alto no meu peito mais, e toda a morte é um mistério fora desse plano. Pra todo aquele que sou a fada que eu não sei viver. Chega lá em casa pra uma visitinha, que não peço, não refeço da vida inteirinha. A te encontrar-me no Cateretê, a te encontrar-me no Cateretê. Tem um ditado tido como certo, que cavalo esperto, um espanto a boiá. E quem refunga o mundo resmungando, passará berrando essa Vida Marvada. Um padre meu que envelheceu cantando, diz que ruminando dá pra ser feliz. É que a viola fala alto no meu peito mais, e toda a morte é um remédio pros meus desencarnos. É que a viola fala alto no meu peito mais, e toda a morte é um mistério fora desse plano. Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver. Chega lá em casa pra uma visitinha, que não peço, não refeço da vida inteirinha. A te encontrar-me no Cateretê. Há de encontrar-me e nunca terei Há de encontrar-me e nunca terei Há de encontrar-me Nunca terei Há de ter A todos os mestres que estão presentes A todo o público maravilhoso que veio aqui Prestigiar esse movimento Tão bonito, tão importante Da nossa cultura popular Brasileira De nossas diversidades culturais Está prestigiando A coisa mais importante Que nós temos no país Que é a nossa cultura brasileira Obrigado Seu Rolando Uma foto com a plateia Todo mundo dando tchau Para sair na foto do seu Rolando Eita Eita Obrigado Tchau Obrigado Obrigadão Parabéns, sucesso Parabéns Revelando São Paulo 2022 Rolando Bodrim E Gato com Fome Obrigado Vida e Vida Marvada Bom domingo Muito bem Revelando SP 2022 Agora eu e ele O Thundercat Vamos tirar uma foto com vocês Vai lá, Joca Todo mundo Uuuuh Uuuuh Revelando SP Chega aí, Maizena Com toda a turminha Um dos meus novos amiguinhos Uuuuh Aê, gente Muito obrigado Foi um evento incrível Se alguém se ofendeu Com as minhas Com as minhas